Na galeria do Senado, os estudantes comemoraram a aprovação da meia-entrada. Nem todo estudante tem dinheiro suficiente para pagar um preço excessivo no evento. O texto aprovado prevê que 40% dos ingressos de eventos culturais, esportivos, artísticos e de lazer custem a metade do preço e sejam reservados para estudantes, pessoas com deficiências e jovens de 15 a 29 anos inscritos em programas sociais do governo federal e com renda familiar de até dois salários mínimos. Por sugestão do governo, os senadores retiraram da lista dos beneficiados pessoas com mais de 60 anos. O motivo? Elas já têm o direito à meia-entrada assegurado pelo Estatuto do Idoso. E não se submeterão ao limite de 40% dos ingressos. É a preocupação dos senhores senadores para que ao votar este substitutivo, não estejamos criando uma limitação para os idosos. Idosos estes que contribuíram a vida inteira, que lutaram a vida inteira. Os produtores culturais reclamaram da mudança. 90% das nossas bilheterias são comprometidas com a meia-entrada. Desses 90%, 80% são idosos. Com a meia-entrada do jeito que está e que vai ficar, os ingressos não vão poder baratear. O líder do PSDB também reclamou. A proposta original aprovada no Senado e alterada na Câmara incluía os idosos. Para ele, nesta votação final no Senado, o regimento proibia supressões no texto. As associações de classe, os produtores, os artistas, podem sim questionar no Supremo mediante uma ação direta de inconstitucionalidade. O relator diz que a regulamentação da meia-entrada é um avanço. O texto definiu as entidades estudantis que poderão emitir a carteirinha, como a UNE e centros acadêmicos, e estabeleceu a fiscalização dessas emissões. Vital do Rego minimizou a polêmica em relação aos idosos. Em nenhum momento nós colocamos em risco a preservação das garantias do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Juventude. Apenas demos um salto muito grande para regulamentar aquilo que estava absolutamente bagunçado no país, que é a meia-entrada.